E aí galera, vamos lá. Pessoal, vou tirar uma dúvida bem rápida pra vocês aqui, eu quero fazer um vídeo bem curto. Essa aqui é a Scopecam, pra quem não conhece, é a Scopecam. O pessoal tem reclamado muito que tá quebrando muito esse adaptador aqui, que é o que você vai apertando e ele vai subindo pra travar o trilho, né? O pessoal vai desculpando aí a qualidade da imagem, que eu tô usando a GoPro pra fazer a filmagem, porque eu tô sem celular. Aí o que acontece? Como eu comprei no site oficial da Scopecam, que é Scopecam.com, né? Eu, como tá na garantia, eu falei pra lá, quebrou o adaptador no primeiro jogo e tal. Eles estão agora fabricando de ferro, então o pessoal pode ficar tranquilo que os próximos podem ser que eles enviam já de ferro. Eles eram pra ter me mandado um adaptador, eles me mandaram dois, veio todo organizadinho dentro dessa caixinha. Caixinha não veio com nenhum amassadinho, ó, caixinha da Rumcam. E me mandaram dentro desse saquinho, inclusive tá os dois, um tá montado já e o outro dentro do saquinho que eu vou deixar guardado, de reserva. Eles mandaram de plástico pra mim, por quê? Quando eu pedi, eles não tinham lançado de ferro, só que os próximos agora todos são de ferro. Pra acabar com esse negócio de ficar tendo que gastar com transporte, né? Toda vez eles pagam o frete, por isso tá na garantia, né? Chegou com 12, 13 dias, foi muito rápido, eu fiquei bem impressionado deles ter mandado. A Rumcam demorou, quando eu comprei, demorou 72 dias pra chegar. Então vamos lá, no que interessa. O meu tava quebrado, eu fiz o quê? Colei, pra mim não ficar sem gravar, né? Ficou colado, não sei se tá dando pra vocês verem aí. E aí, eu tive um probleminha, desmontei a Rumcam pra tentar colar. Mas olha pra você ver, era só ter feito isso aqui, se parafusar, né? Aparentemente, vocês vão ficar com medo de fazer isso aqui, porque é caro o equipamento desse pra... Aí, saiu o parafuso, né? De ferro. E aí, aparentemente, não vai sair, né? Só que sem medo de ser feliz, vocês vão puxar ele até o limite, ó. Ele não vai vir mais. E aí, joga pra cima. Pode jogar sem medo, que não vai quebrar. Pronto, soltou. Então, ele tava com o quebrado, né? Que eu coloquei. E pra colocar, é do mesmo jeito. Ele tem dois lados, ó. Ele tem esse lado que é menorzinho. E o lado de cá é mais gordinho. E esse lado gordinho que vai dentro do buraco aqui, ó. Então, você só coloca aqui, ó. E dá uma chegadinha pra trás pra ver o limite. Do jeito que vocês têm que trazer pra cá pra tirar, pra colocar também. Vocês vão ver que tá no limite. Tá no limite, eu tô puxando e não vem mais. Chegou no limite, vocês só vão pressionar ele pra baixo. Vocês viram. Chegou no limite. Com as duas mãos, com a ponta dos dedos, vocês pressionam. Pronto. Colocou. Tá zero bala. Tá posto. Não estragou a escopequinha. Como todo mundo vai ficar com medo, igual eu tive também, ó. A trava continua sendo funcional. Ela vai continuar travando. Pode mexer, que ela não vai cair. E aí, é só colocar o parafuso do jeito que tava. Põe o parafuso aqui, ó. Que é só enroscar. E tá pronto, galera. Como eu disse, não ia tomar muito tempo. É somente isso. Quem gostou aí, compartilha aí com a galera nos grupos. E inscreve no canal, dá um joinha aí. Comenta qualquer coisa, qualquer dúvida. Pode me chamar aí que eu passo o telefone, o WhatsApp e tiro as dúvidas de vocês, viu. Um abraço pra vocês. Até mais.